E aí 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 Olha ali olha ali olha ali olha ali praia grande Ilha do Mel estamos chegando na Vala com meus parças Alan Cabeça Matheus Mota Vamos ver vamos ver Ihhh Parece que tem Parece que tem Vamos sair do meio dessa cralda aqui da ponta Ihhh Bora Como é que o cabeça ta falando que aqui a vala ta ruim Vamos cair mais pra lá sozinho é isso? É isso isso É isso mesmo? É confiar no ala né cara ali na esquerda tava melhor mas tem que confiar no ala Caraca tem umas cavernas hein Olha lá Olha lá E aí E aí E aí E aí pãozão torando, pegamos a barca lá em Pontal, barca das oito lá em Pontal, e bem cheia a barca, chegamos aqui na ilha nove horas, porra meu, olha o triângulo, o tubo, olha o tubo, caraca meu, tem um tubo aí, tem um tubo aí, olha aqui ó, backdoorzinho, to vendo eu me embolando no tubo desse, buscando a prancha lá na areia, mas vamos ver se sai, saiu, vamos, 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 vamos ver aí, espero que saia um calutinho, pô tem mais onda em cara, tem mais onda, e aí Vamos lá. Bom gente, o motivo do sem leste é o pé ainda está assim Feio, por isso que sem leste Amarrar o leste aqui atrapalha, machuca o pé Porque ainda tem casca, dá-lhe cabeça Tem que remar forte, se não remar forte vai ser arremessado no tubo E o leste no pé da frente atrapalha também Cara, vai ter um tubinho aí Gostei da opção em cabeça, meio da praia parece que é mais seco Olha aí, só a esquerda Olha lá, a direita Vai ser essa a capa aí Agora vai Meu caramba, Mota, venha, venha, venha Venha, venha, venha Yee-hoo Vão, 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 vão Vão, 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 v A CIDADE NO BRASIL Acho que nós estamos indo mais para o meio, né? Aqui no meio está mais cavado do que lá no canto esquerdo onde está a galera E acaba que faz um triângulo e uma junção, triângulo e uma junção Querendo achar um tubinho, backdoor, não rodou direito ali Mas tem que ser uma bem encaracada, bem encavalada para ver se roda E lá no canto está mais de manobra, mais em pezinha e abrindo Acho que a gente está chegando lá daqui a pouco Vai mudar a vala, eu acho A CIDADE NO BRASIL Vai ir embora! Vai! 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 Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Começou a encaracar, falei, tá louco, Celeste, não quero buscar prancha lá na areia não. Se inscreva no canal. 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 E aí